O Tribunal de Contas da União atendeu a um pedido do Ministério Público e informou que vai apurar a PEC Kamikaze, que institui o estado de emergência no país para autorizar o pagamento de benefícios sociais a menos de três meses das eleições. O impacto nos cofres públicos pode ser de até 41 bilhões de reais. O objetivo da apuração é verificar se a PEC compromete o equilíbrio das contas públicas, causando aí um retrocesso ao país. O texto pode ser votado amanhã na Câmara.